Por que será que a experiência de terminar um relacionamento é tão frustrante e tão angustiante para todos nós? E mais ainda, por que será que a gente sofre mesmo se a gente já não estava mais tão afim daquela pessoa? Mesmo já percebendo racionalmente que aquele relacionamento não fazia bem, às vezes até mesmo descobrindo uma traição, descobrindo mentiras, percebendo que há um desalinhamento de valores, percebendo que a pessoa não é compatível com a sua vida, ainda assim, a experiência do término sempre é uma experiência frustrante. Bom, eu falo com vocês aqui nos meus vídeos citando as características da personalidade. E como eu falei em um vídeo recentemente, pessoas que têm o esquema de abandono, por exemplo, que é muito comum em pessoas com transtorno de personalidade borderline, mas não só em pessoas que recebem esse diagnóstico, as pessoas que têm esse esquema de abandono bem ativado, bem forte, que essa característica está muito presente na sua personalidade, elas sofrem mais diante da rejeição social, da frustração e do abandono. Então elas sofrem mais diante de um término. Elas ficam muito mais desorganizadas emocionalmente, pensando sobre um término e vivenciando um término. Existem, claro, outros traços da personalidade que também aumentam a experiência, aumentam a dor e o desamparo emocional da experiência de um término. Por exemplo, o próprio esquema de autossacrifício que eu citei em outro vídeo, que eu vou deixar mencionado aqui no card. Mas, além das características da personalidade, existem outras questões que tornam a experiência do rompimento, assim, do término de um relacionamento tão frustrante. Eu poderia citar várias delas, mas nesse vídeo eu quero mencionar apenas uma, que o Daniel Kahneman explica nesse livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Muitos de vocês que me seguem lá no Instagram já me viram citando esse livro em algum momento, ou quem me acompanha há mais tempo aqui no YouTube deve ter visto já algum vídeo onde eu falo do Daniel Kahneman, falo desse livro. Realmente é um livro muito marcante para mim. Eu recomendo sempre que as pessoas leiam pelo menos uma vez na vida esse livro. Ele é realmente uma obra-prima, como citado aqui na capa pelo Financial Times. Mas o Daniel Kahneman, então, explica que o viés de aversão à perda, ele coloca a pessoa numa perspectiva de estar disposto a investir mais para evitar a perda do que você estaria disposto a investir para conquistar algo. Enquanto você nunca teve aquele objeto, enquanto você nunca teve aquela experiência, ou nunca teve aquela pessoa na sua vida, a percepção de valor é um pouco mais intangível, é um pouco mais abstrata. Depois que aquela pessoa faz parte da sua vida, depois que aquele objeto faz parte da sua vida, depois que aquele elemento faz parte da sua rotina, a percepção de frustração e desamparo ao perder é maior. Como ele cita aqui no livro, inclusive, ele explica muito bem que a experiência da perda não segue uma lógica quantitativa que siga a racionalidade e a objetividade. Porque se fosse assim, imagina que a experiência de perder 10 mil reais fosse 100% da dor da rejeição. Então perder 5 mil reais significaria apenas 50% daquela dor. Pela lógica matemática, isso é uma verdade absoluta. 5 mil é 50% de 10 mil. Se a dor emocional tivesse uma relação direta com a racionalidade, com a objetividade matemática, então perder 5 mil reais significaria apenas 50% da dor de perder 10 mil reais. Felizmente eu nunca perdi 5 mil reais, mas eu tenho quase certeza que se algum dia eu perder 5 mil reais eu vou ficar muito desamparado, quase tanto quanto se eu perdesse 10 mil reais. E eu acho que todo mundo que está me assistindo aqui também. Então ele explica que a dor, o desamparo, a frustração de perder 5 mil reais é infinitamente maior do que apenas 50% da experiência traumática que seria perder 10 mil reais. Então fazer uma analogia com relacionamento, perder um relacionamento, terminar um relacionamento que ele é 50% perfeito, é muito mais, assim, é muito pior, a intensidade da dor é muito maior do que apenas 50% da dor de terminar um relacionamento perfeito. Se você termina com uma pessoa que é incrível com você, que é perfeita para você, que tem total afinidade com você, que te faz muito bem, te produz muitas emoções, te encanta, te agrada e tudo, você vai ter um desamparo muito grande ao terminar essa relação. Mas terminar a relação com uma pessoa que preenche apenas 50% disso, infelizmente vai te causar uma dor que é maior do que apenas 50% da dor do término de uma relação perfeita. Infelizmente é isso, não tem como a gente burlar essa lógica. O mecanismo neuronal de aversão à perda é muito forte, faz parte da nossa natureza humana, faz parte da nossa psique, faz parte da nossa psicologia. O que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, é aceitar que essa característica existe dentro de nós e criarmos estratégias de resiliência para daí sim, uma vez passando por essa experiência, a gente desenvolver mecanismos de enfrentamento saudável. Então, ok, eu não tenho como garantir que perder um relacionamento, terminar um relacionamento, passar pelo término, não seja mais frustrante para mim. Sempre será uma experiência traumática, sempre será uma experiência que causará desamparo e tristeza. Mas apesar disso, quando e se eu passar por isso, o que eu posso fazer de objetivo? Quais hábitos me farão bem ter na minha rotina? Onde eu posso investir tempo e energia para que eu consiga me desenvolver? O que eu posso fazer para encontrar propósito na minha vida, para encontrar sentido na minha vida? Isso é muito mais importante, muito mais relevante do que tentar evitar uma experiência que infelizmente é inevitável na nossa vida humana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se alguém já conhecia o viés de aversão à perda, gostaria de saber onde vocês leram sobre isso, o que vocês acham dessa hipótese. E se vocês gostariam de um vídeo complementar, falando de outras possibilidades, outras hipóteses, que tentam explicar o porquê da perda, porquê do sofrimento ser tão grande, por favor, deixem aqui nos comentários também, que eu leio as perguntas de vocês e considero para gravar um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.